África, Pacífico-Ocidental e África, Tamprópica, se é dividido na luz, África Sul-Sahariana, com depois a zona do Médio Oriente, e mortandade para ocorrer 19, depois, e houve mais, e claro que tem aumentos, mas, graças a Deus, então houve mais uma mortandade, só uma quica, pode ser, ali na semana, 16, 50 mil dias de muros, não uma semana, mas nós temos ainda bastante elevado, nós temos ainda 44.905, o trabalho tem que continuar, mas também, e mortandade, aqui em diferentes regiões, uma que não mostra a relação de número de casos, e no mundo inteiro, nós temos 833.750 de muros, em Baguia de Rio, quase perto, 1 milhão de gentes com muros, quase que perto, metade da população de Guiné-de-Sauce, não vou tomá-la em comparação, é só para falar com uma gentes com muros, em Baguia de Rio, e tudo, é pontos vermelhos que vão olhar no mapa, é que representa a mortandade em gentes com muros, e o polioteio de gentes, em zonas que estão em marmo, ali no continente africano, como pode olhar, o rola magra não está na África do Sul, infelizmente, tem países que, no novo continente, têm maior número de casos e maior número de mortes também, e ora, por uma conta, número de países, até grupo de 10 países, de mundo, marketados para a Covid, infelizmente, na África do Sul, participaram-se de aqui, de aqui, em Gocinotigã, na continente africano, felizmente, ele registrado cerca de 16 casos, no número de casos, por semana, ou por Ionha, e com sabanacaio, e com sabanacaio, a partir de semana 29, e bem, que é estabilizado, e na semana 30, não com sabanacaio, com redução, no número de casos, conforme a semana, que quem abaixa, e quem abaixa aí, na semana 35, e houve, houve redução, de cerca de 16%, de adoração, a semana, precedente, não espera alguma, esse ritmo, de redução, no número de casos, na pandemia. E mesmo, o que vai acontecer também, no número de mortes, na região africana, é uma população, não atingiu um pico, na semana 32, porque aqui, houve 2.496, pecadores que morrem, na nova continência, mas, você não vai ser, semana passada, semana 25, não teve 1.334, e ainda, retiu ainda, está, mas, mostrando, olha, algum sinal, encorajador, cerca de 27%, no número de mortes, para 2019, o continente africano, foi, continente, com mais, registrando, redução, no número de casos, como no número de mortes, por Covid, e, no número de mortes, africano, no número de mortes, tem o número de casos, no número de mortes, a África do Sul, infelizmente, se adiante da Lídera, tanto no número de casos, como no número de mortes, mas, agora, vou cumpra, que, dos gráficos, o outro, tem países, que estão na amplificação, ao outro, por exemplo, Senegal, e décimo país, com maior número de casos, na continente africano, o número de mortes, está no número número 8, ali, no número de casos, está no número número 10, com 13.384, no número de mortes, está no número número 8, vou ter, Nigéria, que segundo, na África, em termos de número de casos, e também, se é o terceiro, no número de mortes, agora, não passa, é outro, gráfico, se eu vi, por exemplo, no número de casos, Zambia, Camaté, eu tenho África do Sul, Nigéria, Etiópia, Gana, Quênia, Camarões, Costa de Margem, Madagascar, eu tenho a Seminar, na hora que eu vi, no número de mortes, eu tenho Zambia, então, está fácil, de afirmar, para mim, até, dizer, tem um número de mortes, importante, Gana, e quarto país, em termos de número de casos, mas, se eu vi, no número de mortes, ele não no país, portanto, e tem essa evolução, nem sempre, terra que tem, carne de matio, e de cero, velho que tem, portanto, lhe arde matio, com exceção, na casa do Itália, África do Sul, que, tanto no número de casos, suma no número de votes, e também no número de técnicos de saúde, infectados, em parto do Sul, e dependentes, e países que tem, números bastante elevados. não tem, nem graficos, de suma-tudo, semana, nota, de ouve, nota, que, que é, que é, na faça, na país, escritinha de sol, de ultrafronteria, que é, não tem nem, esse é legal, e não tem nem, seguir, na conafé, para mim, interessar, como é que, a pandemia, é, evoluída, para, não, pode, se, como é, não, protegir, na fronteira, e como é, não, continuar, preparando a cabeça, em função, de que é, na faça, azul, de base, e a nós, de Guiné-Bissau, que linha vermelha, na riba e senegal, que linha vermelha, na metade, e república de Guiné, nem grafico, boa noite, por semana, número de casos, cada um de, em terras, teve, que é, desta, que é, notificado, e, da república de Guiné, por exemplo, na semana 34, e teve, o número de casos, bastante grande, de 672, mas depois, na semana 35, e houve, uma, baixa significativa, e até, 719, quase 50% de redução, e difícil, para, se ligue a dar conta, se comanda, número de casos, baixa, por sério, é testa menos, por sério, como é, de facto, se tem a medida, de intervenção, está sendo acatado, e tem várias, de razão, se que lhe, o número de casos, não, nunca podido, se lhe, não, falar, como é, para guia 10, e para guia 10. Hoje, também, a situação, na Senegal, e, situação, na Guilherme, só, que não, a vida, passa, da voz, e com mais, com mais, com mais, com mais, na Guilherme, o que é, que aconteceu, semana, a tarde, semana, semana, 10, na semana, que, está, na semana, esta situação, está, devido, a Comar, para além, que não têm menos amostras no terreno, mas também no aparelho do Laboratório Nacional de Saúde Pública, que precisa de manutenção. Na total, nós tivemos 40 novos positivos de Covid-19 na Guiné-Bissau. De que 40? Doce e índice que se viram e eram positivos e eu volto a fazer 6 amostras e, infelizmente, é pôndima nascendo positivo. Desculpa, desculpa, não teve 40 novos positivos, dos quais 40 novos casos, doce e caso antigo, que a gente disse é deste, e que pôndima nascendo positivo. Portanto, 49 casos positivos da Covid-19 e 12 antigos casos que continuam positivos. Não teve 99 recuperados na semana passada, que é tão fácil como que, pela primeira vez, não teme o número de casos antigos inferior a mil. Né, no momento, não teme só 900 e... 70... 200 e... .... ... Um número de casos ativos que têm estado a seguir é baixa para menos de 1.000 TP para nós e uma marca importante. Dei amostras, 10.700 amostras que eu trabalhava na semana passada, esse número 378 de mil de unidades de saúde e 593 de amostras foi colhido no grupo de viajantes que vai fazer ser 10 de Bavia Ternis de Bariado. Não teve, entre viajantes e 10, que teve ser testes positivos e no dia que foi colhido ser testes na Céu-Montra, ou no hospital, 30 estavam positivos. Suma por falar, e tem luz, nós não temos tratado de 101 de guises que estavam na terra para a Lugiceia, 100 megas uma, e 99 megas uma, e tem luz que continua ainda positiva. ...semanal de casos confirmados, portanto, a suma por falar da semana 25, não teve 40 novos casos, menos 16 do que a semana anterior, uma suma da comparação, não teve menos testes na Céu-Montra, e não teve menos testes em que semana anterior. Será que a Céu-Montra é de que, será que a Céu-Montra é de facto que o Bolsonaro teria redução no número de novos casos, não precisar, e facilitar análise para o político. Esse gráfico não é da vossa ideia, diz-na que os primeiros cargos não ficaram na mês de março, como aqui no mês, cargos que não ficaram na semana, que não teve 12, hoje não teve 13, não teve 20, 25, 10, ou já não teve 15, de 45 na semana, que vem, fica, ainda havia. Tem uma manga de história, que é que foi, como é, na semana 19, não teve 405 o caso, na semana 21, não teve 21, na semana anterior, não teve 409, depois semana seguinte, não teve 303, e tem todo um trabalho também, de limpeza, de novas aligas, como a nossa área a fazer, mas, essa é a situação, aproximada de evolução do Covid-19 naquela missão. Ali, é gráfico, é 2, gráfico, na nossa amostra, amostras, com a nossa comunidade, por mês, e esse que está testado, não teve 3.853 no mês de agosto, e, é assim, positividade de amostras, até na mês de agosto. Vou, vou tentar fazer diferença, gráfico, é um gráfico, um gráfico, um mapa, portanto, na esquerda, vou ter linhas azuis, que é setor autônomo de visão, então, para diferentes opções, por mês, a quantidade de casos que tem, uma coisa, azul, que é setor autônomo de visão, qualquer mês que vou tomar, setor autônomo de visão, e posto, e um, é setor de casos, que é setor autônomo de visão, ali, neutro, na mapa, ali, vou poder olhar, quanto mais, e por menos, mais casos, quanto mais está amarelo, é setor menos casos, então, vou poder olhar, conforme a região, como é que, número de casos, de evoluir, vou ter nem, região de Gabu, vou ter nem, três casos, um porquê, vou ter nem, só o comunhão, ou eles, que, por menos, sim, vou ter nem, região de Cacheu, oio, oio, toparim, tíngara, que, quem, cara, fala-vos, sim, tem, como até-vos, sim, só o comunhão, eu tenho nem, zero casos, de Covid-19, tudo, outra região, em direção, registrada, casos de Covid-19. Diferença entre homem e mulher, naturalmente, homem machu, e mesmo, em outros países, e mesmo, na mente inteira, e, vou poder olhar, eu vou, 25 a 54, porque tem, é, muito mais casos, tanto na nave de homem, como na nave de mulher, casos, mata-te-o, como aqui, por um oitado. Esse outro, maneira de, é, mostrar, é, diferença entre homem, com mulher, homens, de 49%, e mulher, 41%, é, sim, internamentos, ter gosto de 130, 20, coitadano, 20, esteve, 71, tem falta, e não tem nem, um, acumulado, 38, 20, comor, em que nem, só, para o dia de Covid-19. Então, semana passada, se não me lembra, no dia de Covid-19, é, 4, é, semana, 9 a partir de Covid-19, é, 38, e, tem, alguns casos, que, também, esse, grupo de 4, ainda, significa, como é, é, muito, semana passada, alguns, gosto que, se é, caso, discutido, tem, com sabinho, incluído, na, número de, na, número de mortes, nem, momento, e tem, 15, que tem, que, se está internado, na, guia, a missão, sabia de, ouvir, e, ou, não, olha, 6, se está internado, na missão, 5, na bata, e, 4, na, na, região, de, guia, é, gráfico, li, e, que, que, não, gostava, para, conta, vos, número, de casos, ativos, 975, portanto, para, vos, como, a, pela primeira vez, não, queria, não, tenei, menos, de, mil, casos, ativos, e, não, na fronte, não, trabalhar, para, não, poder, reduzir, número, de casos, ativos, através, de, se, eles, testes, para, se, se, poder, continuar positivo, ou não, e, que, isso, que, estava, já, passi, em maio, 14, dia, maio, 28, dia, para, não, já, resalta, para, via, até, cacete, a mais, casos, ativos, não, tenei, 38, gente, que, morre, no total, dizem que, a pandemia, começa, 1,227, recuperado, 2,245, o total, de, casos, confirmados, e, na, guia, a missão, e, não, passi, cerca, de, 14,000, testes, e, muito, pouco, ainda, 14,000, testes, em Canadá, em Canadá, comparado, com a população de guia, a missão, comparado, com, que é, com outros, teneis, para, fazer, e, comparado, com, não, capacidade, de, fazer, testes, sempre, e, atrás, não, muito, na voz, comando, não, não, fazia, 1,072, testes, semana, passada, não, capacidade, de, fazer, testes, irem de, 330, e, mais, e, próximo, a guia, a missão, também, gostam de, fazer, mas, se, um, conta, a minha, a missão, é de, 330, testes, por dia, se, não, fazer, 330, por dia, na, 7, dia, não, pode, fazer, 2,000, 100 e, tal, quase, 200 e, tal, testes, mas, não, fazia, só, 50%, portanto, não, tem, em, magra, de, trabalho, para, fazer, pinta, para, não, poder, aumentar, não, capacidade, de, testes, para, não, poder, subir, deve, guia, que está, positivo, guia, que está, positivo, está, doente, e, que está, doente, não, tem, 85%, de, guia, que está, mora, e, ativo, hospital, não, estado, muito, grave, não, precisa, de, alto, dedo, de, oxigênio, e, não, tem, que, melhor, e, quila, porque, não, sou, inscrito, e, seguindo, não, tira, covid, vai, estar, morrendo, porque, atendendo, luz, está, melhor, e, acaba, está, e, vai, vai, para, se, casa, ou, insista, para, se, casa, e, daquilo, hospital, mas, não, participa, nem, quem mora, de, covid. Esse, é, o resumo, de, que, é, que, não, também, posso, então, posso, distribuição, por, religião, conclui, a maior parte, de, que, se, mora, na, na, região, de, na, setor, autónomo, e, sal, depois, não, tira, morto, de, unhombo, não, tira, morto, de, bafetá, e, recuperados, conclui, a, também, distribuição, por, redução, casos positivo, por redução, o Nama, que, de, um caso, e, só, a, região, de, 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 mesmo momento, que, de, atendendo registrado, nenhum caso, o Acolho e a Quínera, e, mesmo, na, 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 na Ressião 2, 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 conforme, na Ressião 2, 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 O que aconteceu com a gente? Não sei se a gente não é que tem um vídeo que a gente se tratou. A gente se tratou de rastrear, ninguém disse que não controla nas fronteiras, sobretudo no aeroporto, mas também alguns na fronteira terrestre. Não tem ninguém na quarentena institucional, que está fazendo quarentena na cercada, no Santander. Não trabalhei, que é a situação. 130 dias que foi implantado, não falava aia. Não tem 3.114 contatos em seguimento. e contatos identificados e 416 de que contato está em seguimento. Não temos a indústria, não temos os números. Não tenho tudo o que feroçou, não tenho. Não tenho nada e não tenho nada. E tenho só algumas informações para o ministro de falar, um som relativo a fábricas de oxigênio. Semana passada, notei uma visita de um técnico que vinha de Portugal para trabalhar nas fábricas que estão trabalhando, nomeadamente a fábrica de oxigênio de Cucura, e consegui que a fábrica não funcionava. Estão utilizando rampas de oxigênio, soma que normalmente é fácil, e também fábricas de borco, para poder ser técnico e não amar trabalhar junto dentro do hospital, incluindo a Clínica Madrugada, para poder utilizar o funcionamento das fábricas. O esquilo católico continua na importância de balas de oxigênio, que, de repente, o município de fábricas para, em suma que não se vi, fluxo de doenças da varia. E a data é que chega dois ou três doenças a consumir uma quantidade bastante limitada de oxigênio. Segunda informação, e sobre a formação de líderes tradicionais com religiosos, que não fomos da semana passada, e que já vai ter cinco, não há forma cerca de 300 líderes religiosos, não têm nem reglidos, que não têm reglidos da, por exemplo, a OSS, na formação, não têm reglidos, não têm valideiros, não têm imagens, não têm igreja católica, não têm igreja evangélica, não têm curadereiros, porque não estiverem, ajudando, junto de serem comunidades, para conquistar o questão, nesse sentido de aderir a unidas de prevenção como a Cunidia Madrugada, que me abençoe a nossa doença da moda. Não fica para ali. Como sempre, o nosso feliz gestante é que está com a minha colega de Mãe, que está assim, pensa como é que outro segundo tempo, talvez, vou cá, não, já. Para não estar ali a nossa feliz equipa para responder bom gestores. Obrigada. Bom dia, professor. Tenho duas questões. O primeiro é que está relacionado com um grupo desidentificado para fazer o teste. Como é que esse processo será? Será que é possível fazer o teste? Ou é que alguma coisa não acontece? Segundo, você tem um clássico que nos mostram vulneráveis, em que está a falar de essência e divulgação, para tratar de estudos e muros. Há alguns tempos, eu tenho a oportunidade para fazer o teste de utilização em termos de imagens. E como é que isso é possível? Será que é a gente que possa trabalhar para ter a oportunidade de fazer o teste de utilização? Mas é a gente ou não? Obrigado. Obrigada. Aquele semana, em papia, com o diretor da escola, professor de estudos e a última na minha município, que não digo a dependente alguma aqui, que não é de embata, fazer interpretação gestual de toda a informação que não alcança, por uma razão que eu percebi que é que eu consegui vir. Mas, é assim, para falar que não, não tomo providências, só podia ter um intérprete de comunicação gestual com nós, toda segunda-feira, porque não há nota muito importante, eu não podia comunicar por aqui, porque eu tinha muito obrigada para demandar-me, mas esteve em contato com a escola. em relação a grupos prioritários, pensei-me com a pergunta. Alguns estão a fazer teste espontaneamente, não quero retirar a dúvida da próxima semana, talvez não lhe apresente a bolsa, mas que é que mais me dificultaram o espaço, que eu podia dividir, grupos voluntários, prioritários, com o estilo de teste voluntariamente. Nas centros de saúde, grávidas sobretudo, têm sido prostreados, que não havia um coletivo para tirar o seguro para não apresentar. Nós estamos atrapalhando com um privado para poder disponibilizar espaço, e é que não terem, de facto, uma maior capacidade de curtir amostras. Nós estamos atrapalhando com o seu apresente no parqueado da semana passada, não terem limitação de espaço e terem aglomeração, sobretudo no dia próximo do voo, viajantes da Tio, mas, por exemplo, na unidade sanitária, pacientes que são úteis, sobretudo grávidas, mas, também, pacientes de tuberculose, com doença e grávidas, estão a fazer a morte. Não no ritmo que nós estamos atrapalhando para conseguir, e nós pensamos que nós vamos lançar uma campanha forte de mobilização, na hora que nós temos condições para, com a gente sem segurança, que nós não começamos a chamar a gente para depois, a gente estar na situação de risco de contrair Covid-19. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, queria, por exemplo, a entrevista sobre... Uma segunda tem a ver com o trabalho, que a doutora disse que ainda está... ...a reduzir o número de contágio para Covid-19. O trabalho que estão sendo feitas, neste sentido, para evitar que haja mais conformações. Também falou da situação da fábrica de oxigênio. O alto comissariado não quer que haja mais mortos pela falta de oxigênio. Neste momento, como é que estamos? ... ... ... Muito boa tarde. já continuamos a semana em revisão, que é a semana 35, ocorrente a novos casos, e tivemos dois casos dos testes, portanto a diminuição do controle, dois que faziam importantes positivos. Nós tínhamos esta semana anterior um acumulado de 1.215 casos Temos um acumulado de 32 óbitos, contra, portanto, 34 que tínhamos até a semana passada, tivemos quatro longos óbitos. Nós, como o assinalamos, não quero dizer que são óbitos que ocorreram nesta semana 39, mas sim houve um ou outro caso óbito, que tinha ocorrido na semana anterior, mas que estava sob investigação, porque temos um processo, temos um grupo técnico, que trabalha semanalmente na análise dos óbitos, portanto, para confirmar se o óbito ocorreu pelo convite, ou se tem sempre uma causa de infecção comorbidada, uma outra infecção acompanhada do convite. Portanto, temos um óbito, um número de óbitos acumulados de 38. Esta semana, um elemento de satisfação é que temos 975 casos ativos, contra 1.226 recuperados. nós, há muito tempo que já mantínhamos menos de mil casos ativos, e, portanto, pensávamos que estamos no bom caminho, estamos longe de ter controlado a pandemia, mas, pelo menos, são elementos engorajadores, mas também da inquietação que nos leva a trabalhar mais na compreensão, numa melhor compreensão do progresso, da evolução da nossa pandemia. E o nosso objetivo é testar mais pessoas, conseguimos testar na semana, na semana em revisão, pouco mais de mil amostras, pouco menos do que a semana anterior. Estamos compreendendo, tentando compreender as razões, mas o trabalho prossegue, no sentido de criarmos melhores condições para testarmos mais pessoas. Já... Nomeadamente, em Manção, no Hospital Regional de Fandu, temos uma hora de testarmos... Nós explicávamos brevemente para um laboratório funcionário, temos um laboratório funcionário, no Hospital Regional de Educação, em Canção. Então, progressivamente, vamos melhorando mesmo a capacidade de testagem nessas localidades, assim como em Manção, nos dois centros, nos dois laboratórios... De forma a isso, naturalmente, que esse aumento de testagem implica a uma maior sensibilização, tanto das pessoas, assim como... ...comendorizadas nos grupos de risco. Mas, também, temos a consciência de certa alimentação. Em termos de instalações, estamos trabalhando para ousarmos ter condições que, à vida, maior número de pessoas, isso tendo em conta as medidas já conhecidas do distanciamento que deve haver entre pessoas. Não queremos prosseguir ou acentuar-se a campanha de testagem em massa, poder acentuarmos essas condições de certa segurança para testagem nessas pessoas. São eixos de intervenção, isso associados a outras ações estratégicas, nomeadamente, o reforço da comunicação de risco e do engajamento comunitário. Por isso, estamos... ...também, uma estrutura de apoio a todas as ações que estamos fazendo, pretendemos fazer o domínio da sensibilização e o engajamento comunitário de todos os filhenses nesta resposta à pandemia de Covid-19 na vida em missão. Para dizer que, além desta formação, estamos também ocupando da maioria da capacidade técnica, dos nossos técnicos de saúde e mesmo da resposta das nossas equipas de resposta rápidas nacionais, portanto, regionais e mesmo a nível da capital, de forma habilitada, dos ferramentas que possam melhor responder às exigências da resposta da comunicação. Muito obrigado. Deputado. Tem assim a explicação da afirmação de questões longe de contabilidade? Deputado. Deputado... Evidências Evidências Estávamos num contexto globalizado, vimos, assistimos, de que a pandemia não tem o mesmo perfil em todas as paragens e partes do mundo, tanto na Europa, na América, assim como na África, por isso devemos ser um pouco rigorosos à interpretação das algumas tendências da redução do número de casos. Por isso pensamos de que realmente estamos, de julgarmos pelo seguro, de perseguirmos com as medidas que temos que tomar, as falas, o que poderemos dar, porque também algumas indicações não indicam, não são assim promissoras de que podemos chegar em dois, três meses ao fim da pandemia. Muitos falam de dois anos, há vários traduzios, mas o trabalho, devemos continuar a concentrar-nos no nosso trabalho do dia a dia, é claro, estudando para uma melhor compreensão da evolução da pandemia. Por isso nos leva a fazer essa afirmação que é melhor pensarmos que podemos estar longe de tentarmos lutarem com alguma tendência de redução dos casos, que possa vir a ser fatal, de forma global, a nossa resposta. Há a questão da abertura das fronteiras, há o reforçamento de várias medidas, em termos comunitários, e por isso devemos dobrar as coisas com uma melhor vigilância e seguimento dos casos. E, naturalmente, a propensão, o seguimento das medidas atendidas. Eu queria explicar que, além do que se disse, o maior material vai evitar grandes discursos, o sentido de engajar os dois milhões de vinências no processo da luta contra a pandemia. Nesta semana tivemos um encontro com os inspetores gerais dos ministérios, porque, no nosso entender, a luta contra a pandemia é uma luta de cada um e de todos. É a nossa percepção. Então, os grupos organizados que têm por missão de fazer o seguimento e a avaliação do cumprimento do decreto do governo, como, por exemplo, as inspeções gerais dos diferentes ministérios e estruturas governamentais, devem, de facto, redobrar esforços e, quer dizer, gerar pelo cumprimento do que foi decretado. Nós estamos a ver que, na mente do guinense, no seu comportamento e na conduta cotidiana, dá a impressão, mais uma vez vou repetir, que a pandemia não existe ou diminuiu-se ou estamos já habituados que, de uma forma ou outra, devemos coabitar com ele e que, naturalmente, sem nenhum esforço, quer dizer, a pandemia vai desaparecer. Não é assim. Não é assim. Nós vimos que os casos estão aumentando, nós estamos abusivos. E nós também, no dia a dia, estamos a ver... E aí Há aglomerações nos restaurantes, nos bares e as discotecas estão abertas. Os inspeitores do turismo, não digo que nada fazem, mas devem redobrar esforços para fazer. Adicionalmente, às vezes, médicos e inframédicos, sem os equipamentos... A inspeção das escolas devem redobrar esforços para evitar que, no âmbito do trabalho, faça-se a transmissão da doença. A educação está preparada para reabrir as escolas. Então, se é proceder as matrículas sem tomar as medidas adequadas para o efeito... Quer dizer, a inspeção das escolas devem redobrar esforços para o efeito. E, na feira... 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 Sempre fará o possível, na medida das possibilidades, de redistribuir aos adultos vulneráveis, se é que há... As máscaras para o efeito de se defender. Mas, eu queria aconselhar... Que, cada um de nós... Em particular... E, todos em coletivo... Devemos lutar com os meios que nós temos. Porque há coisas que, naturalmente, são insustentáveis. Máscaras, há iniciativas que nós vimos de dissolar. Um grupo de mulheres alfaiados organizaram-se bem, não só conseguiram produzir e redistribuir máscaras para a comunidade, mas também até tiveram a gentileza de nos oferecer máscaras, que é uma coisa muito gratificante. Então, a defesa da nossa saúde deve partir de nós. A nossa saúde está nas nossas mãos, na nossa atitude, nos nossos comportamentos e devemos sacrificar alguns meios nossos para protegermos o mais caro que temos, que é a nossa saúde. Porque o alto começaria também a doar. Mas, pátio, pátio, que até queria cachorro. Na crioula, assim ia falar. Então, nós entendemos que cada um de nós deve fazer o esforço. Se eu tenho cinco máscaras, posso oferecer a minha vida em acto de solidariedade. Então, a sociedade deve se organizar para poder fazer passe de uma forma sustentável, quer dizer, a utilização massiva das máscaras, porque, de outra forma, eu não vejo como. São uns dois milhões de guinenses que devem se levantar e surgir contra essa pandemia para podermos ter, de facto, sucesso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.